Música Kaç sabah uyandım sensiz Kaç akşam ağladım sensiz İçimde bir yargın var Ayrıldım, ayrıldım Kaç akşam ağladım sensiz Kaç akşam ağladım sensiz Geçimde bir yargın var Ayrıldım, ayrıldım Müzik Ayrıldım Sevdiğimden ayrıldım Bir tanemden ayrıldım Her şeyden ayrıldım 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 Sevdiğimden ayrıldım Bir tanemden ayrıldım Her şeyden ayrıldım Ayrıldım Şöyle bir bakmaz diyen Ne kaldı dünden bize Altyazı M.K. Şöyle bir bakmaz diyen de kaldı Dünden bize Altyazı M.K. Altyazı M.K. Bir tanemden ayrıldım Ayrıldım Bir tanemden ayrıldım Sevdiğimden ayrıldım Her şeyimden ayrıldım 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 Bir tanemden ayrıldım Her şeyimden ayrıldım Bir tanemden ayrıldım Ayrıldım Şöyle bir tanemden ayrıldım Şöyle bakmaz diyen de kaldı Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Não, 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 não Não, não Não, não A CIDADE NOVA Olá, olheir do chão, olheir do chão, aqui no maravilhoso, no maravilhoso! Olá e olheir do chão, olheir do chão, no tênqueiro de todos os salões, naquele momento em um presente. Querida de ouvir o abraço, olheir do chão! Tô aqui este ano? Olá, olheir do chão, olheir do chão, olheir do chão! Olá, olheir do chão, olheir do chão! Hoje em dia, como eu disse antes, nós nos reuniamos para apresentar o sionete de Mehmet. Eu gostaria do nome dos seus filhos, Basri e Yurki. Eu gostaria de te agradecer e agradecer-se por isso, por que esteja aqui neste dia, para compartilhar seu presente. E te desejo uma maravilha, maravilhosa, uma brilhosa, plena com настроimento, вечer. Beleza, beleza e feliz, e agora, com muito muito bom e muito gostos, é o tempo, dame e goza, para apresentar o pequeno princ. O homem, por quem nos reuniamos todos tais, é claro, Mehmet, com os seus filhos, Basri e Yurki. Te, 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 te prestignat, уважаемi dame e goza, zajedno, com os incrível dos bimbenos dos Checos Show, BG. É o melhor para a BG. E para ação, galera, no peço, vocês não vão ver o que vocês, foram para um alabarão para um alabarão. E um alabarão para um alabarão para um alabarão. E um alabarão para um alabarão. E um alabarão para um alabarão. Zaino com os seus filhos e os seus filhos, E o Chico Show, Bolgaria! A CIDADE NO BRASIL Música 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 com que você está na honra do quão é hora de fazer uma repительência para aöffer o uso de pincassão para a ver que você tem pincassão com o maior princípio para que vamos ouvir uma pincassão para tudo e dame e dame e vlevel vocês já estão indo com a música sobre quem este ano que realmente está aqui para se aguardar para em seu seguro настроio Então, aplaudimentos, senhoras e senhoras e senhoras, para os excelentes músicos, a música na Balcãs, a música na Europa, as pessoas que criam, criam hitos, todas as suas músicas, todas as suas músicas, fazem hitos, que todos os outros orquestri cantam e esfriam. Senhoras e senhoras, Orquestra United King, aplaudimentos para tia! Eto, che, šampansko tolete, dame e gozoda, é või rãcete na tatko na Mehmet. Po princip bi trebvalo, vire, уважаемите gosti, da aplaudirate, t.a. nar. dun saibia, za da moze da otvori šampansko to leseo. Moze li da čuva aplaudimentite, dame e gozoda? Dolenci Fliq, silno da vi ču e da râkobláscate za tatko to! Gosto taká, страхotni ste. Eto, che, momentat absolutno nabliži e butilkata več e otvorena od strana na tatko to na malkiya princ e che nalee v čashkite, za da si kajat edna humava, semeyna, na zdravica. Da si пожelajat zdravé, щastie, щastnivo denstvo na malkiya Mehmet e nobo uspehi. Oste, eno pozornere, na simpidita ga obiceite! Oste, dame e gozoda, vremem6 je za prasništa na zdravica! Ação para todos os seus olhos, os seus olhos, os seus olhos e não se peguem para o saúde da mal-câta. Para que você seja saudável, para que você seja saudável, para que você seja um homem que você seja. Agradeço-me a dame e go-sósao para isso maravilhoso e a saúde-me. E a saúde-me a tia, para que você seja uma saúde-me. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou perguntar tato na pequena princesa. Como você se estrava? Muito obrigado. Muito obrigado. Olha como eu quero dizer, a liga liga. A liga liga. Uma liga liga a mãe e a mãe. Uma liga liga. Uma liga para os pais da pequena princesa. Bravo. Bravo. Agora, tudo que aconteceu em sua família. Para o conhecimento para o seno da pequena princesa, é o momento para um liga liga liga. Entra um liga. Orquestar Unai King, em comeu com o Unai próprio, faz uma música especial para essa família. Pensem no centro da dança. Música Música Gönlünün ilk önüne çıkan ya sebebine ağlasın Vurunca tipine sakız nakası biraz da ağlasın Música Benim yerime de sev, bekletme hayatım Bu kadarına razıysa yaşa gitsin Kaç kişi savunan sevdayız Música Benim yerime de sev, bekletme hayatım Bu kadarına razıysa yaşa gitsin Kaç kişi savunan sevdayız Música Müzik 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 Seve, becky etme, hayat, o kadar da raz isa, yaşa gitsin Kaç kişiyse buna sevdayız, kaç kişiyse buna sevdayız Lüçen Gürçel, Kaçak Gürçel, Saibler, Yasir! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Oşe povorni aboldismenti! Ostanete na dancing-a, защото je vremem veče da pokačime grausa na slaneto i da pokarime всичki gosti na dancing-a. Nali taká? Dami i gocuda, zapoviarajte na dancing-a, защото vremem veče, show-to da zapocine, kupon-a da zapocine, zaino s Günajki. Haydi, mokce-ta, vidiste! Y Luis周za Kvetkev Sefiza Hockev Pop prés hypertension � Hati svi 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 svi! E aí Zan, zan, zan O amatesi yok kaldırdılar Hadi yari, dansi de yari Zan, 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 zan Hadi yari, bisel de yari Hadi yari, dansi de yari Zan, zan, zan Hadi yari, bisel de yari Zan, zan, zan Sap mı su bende? Bir bakmayın ona Sak mı su bende? Bir bakmayın ona Sak mı su bende? Bir bakmayın ona Kalkmayın ola, okumayin ola Tabo su bende, kalkmayın ola Kalkmayın ola, okumayin ola Yaman, 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 yaman Yaman, 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 yaman Kalkmayın ola, okumayin, yaman, yaman, yaman Bina kutluğunu doldurdular Oha, hatisi yok kaldırdılar Bina kutluğunu doldurdular Oha, hatisi yok kaldırdılar Hadi yari, nos de yari Hadi yari, nos de yari Hadi yari, nos de yari Tapo sou bem de... Papo sou bem de... Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí